Olá, amigos e amigas desta cidade maravilhosa, Sorocaba. Eu me chamo João Francisco Guarilha, sou diretor da empresa Rota Uniformes e também diretor desta maravilhosa Associação Comercial. Nela, ela que há tantos anos vem prestando serviço para o nosso comércio. E eu estou aqui para fazer o convite a vocês. Venham até nós para nos conhecer, você principalmente, que não é associado. Venha o que nós temos para oferecer a você. Tenho certeza que você ficará encantado e você ficará impressionado com as condições que nós podemos oferecer a você para, sim, ser um empresário melhor sucedido. Grande abraço!